Como é que vocês estão lidando com esse momento atual do time? Boa tarde. É um momento difícil, né? Que a gente não queria estar passando. Trabalhamos o ano inteiro em resultados muito bons, né? Infelizmente, as últimas rodadas fugiram daquilo que a gente esperava. É um momento difícil, mas a gente está trabalhando. Trabalhando bastante, focados. Vamos procurar corrigir nossos erros. E nesse jogo já contra o Guarani, dá a volta por cima. O que vocês puderam já notar de diferença nesses primeiros? Você já tinha trabalhado com o Tenkat também, né? Mas especificamente nessa temporada, a diferença do trabalho do alemão para esses primeiros dias do Tenkat? Bom, são dois treinadores muito qualificados. No meu ponto de vista, cada um tem uma filosofia de trabalho, né? Então, o professor Tenkat assumiu agora. É um treinador experiente, né? Que conhece bem o Londrina, conhece bem o clube. Então, acredito que a gente vai dar a volta por cima aí. Espero que o Tenkat possa fazer um grande trabalho, assim como fez na passagem anterior. O Londrina tem a terceira pior defesa, a mais vazada do campeonato, só passando na frente de alguns times que estão ali no Z4. Sei que não é uma questão só da zaga ou só dos laterais, mas quanto que preocupa vocês? O que vocês têm conversado para corrigir isso? Ah, isso é uma coisa que preocupa sim a gente, principalmente o setor defensivo. Claro que é o time todo, né? Mas é uma situação que a gente precisa melhorar, a gente tem consciência disso. O professor Tenkat já vem trabalhando em cima disso para a gente corrigir essas falhas e reverter essa situação, né? A gente não está feliz com isso, claro que não, muito pelo contrário. Mas não existe outra maneira de dar a volta por cima a não ser trabalhando. E a gente vai fazer isso muito e se Deus quiser a gente vai conseguir dar a volta por cima aí. Vocês têm pela frente agora um Guarani que também vem pressionado, vem com resultados ruins, troca de treinador. O quanto que isso pode ser benéfico para vocês aproveitarem essa pressão no adversário, mesmo fora de casa, para conseguir reagir? Bom, a gente sabe que o Guarani vive uma situação complicada, mas a Série B é uma competição muito nivelada. A gente joga contra o primeiro colocado e é jogo difícil e assim como jogar contra o pessoal que está na zona de rebaixamento também é jogo muito difícil. É um jogo complicado lá contra o Guarani, a gente sabe disso, a gente tem consciência. Mas a gente está trabalhando forte e se Deus quiser a gente vai lá em Campinas, vai fazer um bom jogo e vai trazer os três pontos para casa. Que é esse que é o objetivo da gente. Bom, Raí, boa tarde. Mesmo uma situação ruim, tem lados positivos e até o Tenkat falou isso depois do jogo, que o lado direito funcionou bem. Você e o Paulinho Mocellin. É uma dupla que pode se fortalecer aí até pelo conhecimento que vocês têm de um do outro, já jogaram juntos outras oportunidades. Você acha que funcionou bem aquele lado? Bom, acho que nesse jogo a gente fez uma partida boa, graças a Deus. Como você citou aí, tem o entrosamento de passagens anteriores, que eu e o Paulinho já atuamos juntos aqui no Londrina. Quanto o Corinthians, eu me lembro que a gente fez uma partida boa também. Esse jogo aí contra o São Bento, apesar da derrota, que foi não aquilo que a gente esperava. Mas espero que essa parceria minha e do Paulinho possa continuar rendendo frutos positivos para o Londrina. Conheço bem o jogador, é um jogador bem voluntário, se dedica bastante. Temos características de velocidade, né? A gente acelera o jogo ali daquele lado. E espero sim que a gente possa continuar numa crescente boa para ajudar o Londrina, que esse é o nosso objetivo principal. O Londrina enfrentou outros adversários, da mesma forma que vai enfrentar agora o Guarani, né? A gente pode citar aquele jogo contra o Operário, depois o jogo contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, com dois times que estavam em situações difíceis. E a gente viu que foram times que entraram como se aquele jogo fosse o último, fosse a decisão. E parece que o Guarani vai entrar dessa forma também. Como que o Londrina tem que se preparar? Claro, os aspectos técnicos, táticos, mas também ter em mente que os adversários farão tudo no jogo e que o Londrina precisa dar esse algo a mais também? Com certeza. Eu acho que o adversário vai entrar como o jogo da vida deles. É uma decisão. E o Londrina não vai entrar de forma diferente. É uma decisão para a gente também, a gente tem consciência disso. A gente vem trabalhando forte. O professor Tenkat vem falando muito com a gente. E daqui para frente, cada jogo é uma decisão. A gente tem que encarar dessa forma, porque se não encarar assim, a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. Eu acho que, encarando assim como uma decisão, entrando e dando o melhor de cada um dentro de campo, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de trazer um resultado muito bom para cá. Peço, Marcos. Você é daqueles que procura saber quem é que você vai marcar? Você procura preocupar com alguns detalhes desse, por exemplo, na equipe adversária? Se tem um jogador de destaque? Porque, afinal de contas, na Série B, a grande maioria não são famosos, são conhecidos de uma forma geral. Você tem essa preocupação de saber quem é que você vai marcar, o estilo de jogo dele ou não? Eu tenho e acredito que todos ali do setor defensivo têm essa preocupação. A gente tem uma parte com o Nicolas, que mexe com parte de edições de jogos, traz todas as estatísticas dos adversários, traz os vídeos dos jogos para a gente. E ele sempre passa para a gente detalhadamente as características principais dos adversários. E a gente tem, sim, a preocupação. Geralmente, eu procuro olhar bem quem vai jogar do meu lado, né? Os atacantes de liberada, geralmente, jogam do meu lado ali. E a gente tem, sim, essa preocupação. A gente sabe que, como foi citado aí, a Série B é um campeonato que não tem jogadores de nome, né? De tão famosos assim. Mas tem muitos jogadores bons. A maioria dos times tem dois, três jogadores que fazem a diferença. E a gente se preocupa, sim, bastante com esses jogadores.